Episódio 147 Sou Land do Lu da Lu Voice Novel, História Original Assinaturas curtidas e compartilhamentos, obrigada! 180 Ressurreição, Xiao W, metade. TL por O W L 404 Em, Xiao W sussurrou em seus braços com uma leve dor. Despertando Tang San que estava completamente imerso em felicidade e entusiasmo. Só agora ele percebeu que o havia abraçado com muita força. Então soltou os braços imediatamente e abaixou a cabeça para olhar para Xiao W. Ele não conseguia olhar o suficiente para aquele rosto delicado. Mesmo que procurasse por toda a vida. Nenhuma chamada esperada de Eijê, o que Tang San viu. Eram apenas olhos vazios em seu lindo rosto com ligeiro apego. Mesmo que ela não usasse um fio de roupa. Ela parecia imperturbável como uma nuvem pálida ou uma brisa leve no céu. Xiao W, desculpe, eu estava muito animado, machuquei você. Tang San se desculpou baixinho. Xiao W ainda olhou para ele sem expressão, sem dizer uma palavra. Mas aninhou a cabeça em seu peito. Xiao W, o que há com você? Sua empolgação desapareceu rapidamente ao ver os olhos vazios de... Xiao W, e uma onda de frio congelante subiu gradualmente em sua mente. Xiao W continuou fazendo isso sem responder, apenas aninhando-se nele, sem fazer barulho. Agora tendo acordado da excitação, Tang San olhou para a cama. O coelho havia desaparecido. Havia apenas Xiao W na cama. Exceto ele, sim. Ela certamente era Xiao W. Tang San cheirou a fragrância elegante que Xiao W produziu. Que era exatamente a mesma que a do coelho. Então seu cérebro operou rapidamente e entendeu a situação diante de seus olhos. Parecia que Xiao W, o que estava aninhado nele, havia realmente ressuscitado. Além disso, Tang San sabia, era bem provável que Xiao W já tivesse se tornado um verdadeiro ser humano. Ambos e Erning Heart, Broken Red e Crystal Blue de Dragon Ginseng eram materiais divinos e... Sagrados que poderiam ser considerados como privando o céu e a terra de seus poderes. Criativos com seus efeitos. Xiao W havia voltado à aparência humana. Seu corpo foi até mesmo catalisado para amadurecer diretamente. Ou seja, Xiao W era uma mulher humana substancial agora. No entanto, Xiao W não ressuscitou de verdade, apenas parcialmente. Ela realmente não tinha sua própria alma. Sua existência era inteiramente dada por duas ervas divinas. Ela só tinha o instinto de coelhos. Mesmo que seu corpo mudasse, sua mente não era diferente de um coelho como antes. Se ele não pudesse cumprir as condições dadas pelo Sky Blue Bull Python Damingue. Ele temia que Xiao W também não ressuscitasse completamente. Mesmo que ela parecesse viva diante dele e agora, ela havia ressuscitado apenas pela metade. O que Xiao W precisava era o retorno do anel espiritual e do osso espiritual. Com o poder espiritual de nove anéis para ajudar sua alma a retornar ao corpo. Ele não sabia se o rei do ginseng do nono ano ainda era necessário. Já que o ginseng do dragão de sangue e de cristal provavelmente desempenhava um papel que teria sido desempenhado por ele, então fez Xiao W encarnar como um ser humano. No que diz respeito ao efeito médico. A menos que fosse um rei ginseng do nono ano inteiro de 10 mil anos. Não seria melhor do que o ginseng de dragão de sangue e de cristal. Ao acariciar suavemente os cabelos negros e sedosos de Xiao W. Uma espécie de tristeza apareceu em seus olhos. Eu entendo, você não ressuscitou de verdade, mas apenas recuperou o corpo. No entanto, Xiao W, não importa. Este já é um bom começo, pelo menos posso ver você em uma forma humana de agora em diante. Vou me cultivar mais arduamente para me esforçar para ajudar sua alma a retornar mais cedo. Ok? Claro que Xiao W não podia responder a ele. E Tang San também não ousou olhar para o corpo dela porque tinha medo de violar seu amante. Perfeito em sua mente, ele jurou profundamente que antes que a alma de Xiao W voltasse para o... ...corpo dela, ele não faria qualquer coisa excessivamente íntima com ela. Ele a amava, amava tudo dela, e não apenas seu corpo. Tirando rapidamente uma roupa de suas 24 pontes iluminadas pela lua. Ele apoiou Xiao W e a vestiu, e prendeu o cinto em caso de exposição. Claro que Tang San não tinha roupas íntimas para meninas. Então isso era tudo que ele podia fazer. A roupa de Tang San Xiao W parecia um pouco folgada. Mas realçava ainda mais seu rosto delicado e adorável. Vamos, siga-me, certo? De mãos dadas Tang San se levantou. Provavelmente por causa disso, ela saiu com ele, não resistiu embora ela só tivesse instinto. Seu ritmo não era muito rápido, mas muito natural. Afinal, ela já havia sido humana, o instinto de um corpo humano ainda existia. Mesmo que ela tivesse perdido seu poder espiritual, seus anéis espirituais e suas habilidades. Quando os guardas do clã de defesa fora da sala viram Xiao W na mão de Tang San. Todos ficaram estupefatos, Xiao W não era apenas bonita. Mas também lhes dava uma sensação de pureza que nunca haviam visto. Inocente como se ela nunca tivesse tocado o mundo mundano. Tang San nunca se importou com a forma como os outros o consideravam. Apenas segurar a mão dela para sempre para ele, era a maior felicidade. Reticências, reticências. O refeitório. Bah, ele estava sentado ao lado de Yang Wood, falando sobre algo. O que, diga de novo, como é? Yang Wood olhou feio para Bah e com olhos e rostos surpresos. Em termos de medicina, o Breaking Plan realmente tinha métodos originais e eficazes. Ainda esta manhã ele estava com o nariz sangrando e o rosto inchado, mas agora, embora houvesse vestígios em seu rosto, estava muito melhor. Exceto Tang San, todo mundo estava lá. Bah, ele ainda decidiu persuadir Yang Wood. Afinal, o relacionamento deles era melhor do que os outros. E ele não estava totalmente confiante na persuasão de Tang San, então. Com o propósito de preparar o caminho para seu neto, ele decidiu tomar a iniciativa. O rosto surpreso de Yang Wood agora foi justamente devido à descrição do aparecimento de Cristal Blue de Dragon Ginseng por Bah e Ri. Quando Bah e Ri descreveu mais uma vez, os olhos turvos de Yang Wood de repente acenderam bem. Seu bom e velho pássaro branco, você teve tanta coisa boa, mas na verdade não me mostrou antes. Tudo bem, eu entendo. Não diga mais nada. Me dê isso e eu me juntarei a seita Tang junto com você. Ah, bah, ele não esperava que Yang Wood realmente concordasse tão alegremente. Ele não sabia muito sobre o valor do ginseng e do dragão de sangue de cristal. E apenas sabia que era precioso. Mas como poderia Yang Wood que estudou medicina toda a sua vida, não saber? Com o cristal Blue de Dragon Ginseng, ele poderia fazer uma safra de remédio sagrado celestial. Para Yang Wood que era tão louco por medicina, nada poderia ser mais atraente do que isso. Além disso, Tang San o derrotou hoje, e também o agitou muito, além disso. Três outros clãs de quatro clãs de atributos puros já haviam escolhido a seita Tang. Ele poderia muito bem descer como o burro em costa abaixo e se juntar. Vendo Yang Wood esfregar as mãos com entusiasmo. Bai Ri finalmente deu um suspiro de alívio e foi envolto em sorrisos. Os quatro clãs de atributos puros poderiam se reunir novamente. E ele também não ofendeu seu velho companheiro. Mesmo ao custo daquela erva valiosa para ele, valeu a pena. Nesse exato momento Tang San chegou com Xiao W. Tang San foi na frente e Xiao W estava atrás dele, conduzido por sua mão. Além dos quatro patriarcas, as pessoas presentes foram Mahong e Jun Tai Long. Niu Ben e Bai Shang e Xiang, ao ver Tang San veio com uma garota atrás dele. Os dois que reagiram primeiro foram Mahong e Jun e Tai Long. Xiao W, eles exclamaram simultaneamente e se levantaram abruptamente. Por causa de seus movimentos abruptos, suas cadeiras foram derrubadas atrás deles. Vestida com o longo manto de Tang San, seu lindo cabelo preto caía sobre seus ombros e seu corpo. Se não fosse enrolado com a outra mão, alcançaria o chão. Embora ela não fosse tão jovem quanto quando se separaram, cinco anos atrás. Sua aparência geral não mudou muito, Mahong e Jun e Tai Long a reconheceram imediatamente. Todos os outros homens lá, incluindo quatro patriarcas com mais de 80 anos, não puderam deixar de olhar fixamente por um momento. Bai ele considerou que a aparência de sua neta Bai Shang e Xiang já era incomparável no mundo. Mas quando ele viu Xiao W, ele descobriu que a aparência de Bai Shang e Xiang havia sido eclipsada por Xiao W, seja em aparência ou temperamento. A própria Bai Shang e Xiang estava pasma com uma expressão totalmente chocada. Nos últimos dois dias Tang San havia demonstrado seu poder divino. derrotando Bai Ri e Yang Wood um após o outro, o que a impressionou muito. Que garota não quer ser amada, especialmente Tang San era tão bonito e gentil. Inconscientemente, uma impressão favorável de Tang San já havia surgido em seu coração. Mas quando agora Tang San veio com uma garota tão bonita? De repente ela teve uma sensação confusa. Mulheres são sensíveis quase à primeira vista. Bai Shang e Xiang reconheceu que a vestimenta no corpo de Xiao W era de Tang San. Então o relacionamento deles deve ser muito íntimo. Com a mão de Xiao W, Tang San a deixou sentar primeiro e depois se sentou ao lado dela. Acenado com a cabeça, lamento ter feito você esperar. Nil Gao olhou para Xiao W e não pôde deixar de perguntar Tang San, ela? Tang San forçou um sorriso, mas não sabia como explicar. As mãos de Xiao W estavam nas dele. Ela moveu seu corpo ligeiramente e se aninhou no ombro de Tang San. Cuja ação era tão natural que todos podiam ver um apego dela. Eu não sei como te explicar, mas, sênior, ela é Xiao W, minha amante. Ela perdeu a consciência porque ela me salvou antes e ela não pode cumprimentar os idosos. Por favor, com licença. Titan puxou as roupas de Nil Gao, sugerindo que ele não pedisse muito. Ba e ele também estava curioso, mas não sabia mais sobre Tang San, então ficou em silêncio. Mas Yang Wu de Franzio a testa perdeu a consciência, devido a lesão cerebral, medo ou veneno? Vendo Xiao W, ele não pôde deixar de sentir seu coração martelando. Isso porque o rosto de Xiao W estava coberto pelo cabelo antes. E ela usava as roupas de Tang San que pareciam muito diferentes das de Xiao W que o atacou. Especialmente Xiao W que era incrível em velocidade rápida como um fantasma. Consequentemente todos lá não perceberam que ela era a mesma pessoa que quase matou Yang Wu de... Do anel de seis espíritos de Tang San. Mas para o próprio Yang Wu de... Ele teve um sentimento, então ele sentiu a prensão ao ver Xiao W. Tang San balançou a cabeça e disse... Nenhum dos dois. E Yang Wu de olhou fixamente e disse profundamente... Nenhum dos dois? Você acha que eu sou um idiota? Seu rosto está rosado, sua testa é leve. Obviamente seu sangue e ki são vigorosos. Sua vitalidade é tão forte que não poderia ser mais forte. Se não foi ferido por uma colisão cerebral ou talvez pelos efeitos residuais do veneno. É por ter sofrido medo, além dessas três causas, não consigo pensar em nenhuma outra. Tang San disse calmamente... Sênior Yang Wu de... Acho que você não se esqueceu de nossa aposta. Vamos cumprir o acordo, certo? O rosto de Tang Wu de ficou frio claro... Eu honro minhas palavras... Diga-me seu pedido. Tang San sorriu levemente e disse... Na verdade, meu pedido é muito simples. Só espero que Sênior receba um presente meu. Yang Wu de ficou surpreso, lembrando-se da palavra de Bai Ri antes. Seu rosto de repente ficou muito mais suave. Deu uma olhada em Bai Ri e finalmente disse a Tang San... Tudo bem, me dê. Agora, Bai Ri já estava cheio de sorrisos... E Taiten e Niugau... Que haviam ouvido sua conversa antes, sorriram também. Era hora da conclusão depois que a poeira baixou. Para eles Tang San fazer tal pedido foi obviamente uma escolha muito boa. Tang San colocou sua mão na Ui Shifo-Handre de Treasure Purse quando puxou sua mão. Ele estava segurando uma grande flor com seu caule. De repente, uma fragrância delicada e rádio. O cheiro penetrando profundamente no coração e impregnando todos os cantos da sala de jantar. Mesmo Xiao Wuk estava sentado ao lado de Tang San... Não pôde evitar fixar os olhos na flor com seus olhos vazios, mas claros. Essa era uma flor rosa pálido sem folhas. O comprimento de sua haste era de 3 chi e o diâmetro de 2 chi. Cada pétala parecia tão brilhante e translúcida como cristal. Bai Ri que originalmente pensava que o assunto estava resolvido. Ao ver que Tang San não tirou seu ginseng de dragão de sangue e de cristal, mas uma grande flor. Ficou pálido de repente pequeno San, onde está o ginseng que odeia você? Tang San forçou um sorriso e disse... Tio avô, não é que eu tenha rancor de tirá-lo. É só que ele foi comido por Xiao Wuk. O que, olhando para Tang San com olhos atordeados, seu rosto ficou cinza imediatamente. Ele conhecia a personalidade de Yang Wood muito bem. Se ele não pudesse manter sua palavra, seria impossível para Yang se comprometer. Especialmente quando ele já tinha um preconceito contra Tang San por sua formação na seita Cell. Claro, de uma situação construída com grande esforço foi arruinada repentinamente. Até os rostos de Chi Ten e Nil Gao estavam pálidos. Se Yang Wood não podia se juntar à seita Tang, então Bai Ri e seu clã Speed também não. Isso seria uma grande perda. No entanto, para sua surpresa, Yang Wood manteve os olhos na flor nas mãos de Tang San. Levantando-se desajeitadamente e caminhando em direção a Tang San a passos largos. Você está realmente dando para mim? A voz de Yang Wood estava um tanto trêmula de excitação e alegria. Tang San disse sinceramente, as coisas espirituais escolhem seu dono. Seguindo você, ele pode desempenhar um papel mais importante. Júnior estudou medicina um pouco, espero aprender mais com as instruções de Sínior. E Yang Wood pegou a grande flor com cuidado e disse sem hesitação, ótimo. Este velho irá segui-lo no futuro, a por que você não tirou no começo? Se você tivesse tirado antes, eu não teria feito uma farsa na batalha com você. Apenas, diga primeiro, sua seita Tang não tem permissão para me restringir. Tang San sorriu, sem problemas. Júnior convidou Sínior e Breaking Clã para se juntarem à Tang Sect apenas para comparar notas. Na medicina, Yang Wood colocou o nariz sobre a grande flor e cheirou-a com todas as suas forças. Dançando de alegria como um louco, haha, hahaha, estive procurando por uma vida inteira. Nunca pensei que iria conseguir por aqui. Tesouro imortal de beleza de seda aromática com você. Há algum veneno que eu não me atrevo a fazer, nem haverá tragédias, haha, excelente. Bah, ele ficou sem palavras, não pôde deixar de perguntar. Não me diga que esta coisa é mais valiosa do que meu ginseng. Yang Wood gargalhou, e seu rosto não estava tão rígido. Eles não deveriam ser comparados facilmente. Em termos de valor, talvez o seu cristal blue de dragon ginseng seja mais valioso. No entanto, para mim, o tesouro imortal da beleza da seda aromática é mais vital. Com ele, não preciso ter medo de nenhum remédio ou veneno ao estudá-los. Com ele posso experimentar muitos materiais que não ouçem experimentar no passado. Além disso, sua fragrância também pode causar uma mutação nos efeitos de muitos materiais e... Melhorar seu efeito para nós, o Breaking Clown. Essa coisa é um tesouro inestimável. Mesmo minha vida eu não irei invejar. Chitain sorriu quer dizer, você concorda em se juntar a seita Tang. Yang Wood olhou para o tesouro imortal da beleza da seda aromática em suas mãos como se... Estivesse embriagado, concordo, concordo. De onde você tirou tanto absurdo? Amanhã de manhã, voltarei e trarei os homens do meu clã para devorar suas refeições. Haha, tesouro imortal da beleza da seda aromática. Nilgau resmungou. Bem, o velho bode é louco por flores. Tang San, você realmente é alguma coisa? Chitain sorriu. Ainda o chama de Tang San, agora somos membros da Tang Sect. Tang San disse imediatamente, todo sênior é meu ancião. E também ancião em Tang Sect no futuro, então é hora de parar de ligar para o meu Tang San. Meus mais velhos e amigos mais velhos me chamam de Pequeno San, então idosos por favor. Me chame de Pequeno San. As palavras de Tang San impressionaram imediatamente os quatro patriarcas. Todos tinham mais de oitenta anos, especialmente porque Bai Ri era o tio avô de Tang San. Chamar um jovem de vinte anos de mestre da seita seria um tanto estranho. Nilgau sorriu. Tudo bem, está resolvido. Amanhã de manhã partiremos juntos. Velho Orangotango, vou mandar trazer os homens do meu clã com você. Cabra velha e pássaro branco velho, volte e apronte as coisas. Então traga o seu clã rapidamente. Desta vez, nós quatro clãs de atributos puros nos reuniremos novamente. Vamos ver quem se atreve a nos intimidar bem. Você bebe e eu vou pedir às crianças que comecem a arrumar as coisas. Parta mais cedo, deixe o velho bastardo Huyang Zen nos encontrar se quiser vingança. Não apenas para Tang San, mas também para Tang Sect, este foi um dia significativo. Xiao W o meio ressuscitado, não mais na forma de um coelho. Quatro clãs de atributo único juntaram-se e a seita Tang também. Tudo estava no caminho certo a partir deste dia. No entanto, problemas subsequentes também surgiram. Não porque quatro clãs de atributos puros causassem problemas para Tang San. Mas por causa de Xiao W em uma aparência humana. Depois do jantar, quando Tang San voltou para seu quarto com Xiao W para descansar. Xiao W segurou sua mão e foi para a cama livremente. Em seguida, tirou a roupa em um minuto, expondo seu corpo nevado e perfeito. Ela ficava perto dele, deitava-se e, sob o olhar sem vida de Tang San. Fechava os olhos para dormir, embora ela já tivesse a aparência humana agora. Seu hábito de dormir não parecia diminuído. Portanto, Tang San se divertiu muito. Quando Xiao W o ressuscitou, sua mente fervilhava de amor e entusiasmo. Então ele naturalmente ignorou esses detalhes. Mas naquele momento, Xiao W estava realmente nu, sem nenhuma roupa diante dos olhos. Como um verdadeiro homem como ele poderia se manter imune a isso. Embora o Liena estivesse mal vestida antes, ela ainda usava algo. Mas agora Xiao W era exibido diante de seus olhos, sem qualquer véu. Mais importante, seu amor estava todo em Xiao W. Este estímulo não poderia ser descrito verbalmente de forma alguma. Ele arrastou a colcha rapidamente e cobriu o corpo de Xiao W. Xiao W se aproximou dele sozinha e não parava antes de tocar seu corpo. Eventualmente, Xiao W usou o colo de Tang San como travesseiro. O que custou a Tang San duas horas para conseguir meditar e entrar no cultivo. Suportando uma noite sofrida, mas feliz. Niugau era um homem decidido, depois de fazer as malas por uma noite e uma manhã. O clã de defesa já estava pronto para viajar. No início da manhã, Baihi partiu com Yang Wood. Este foi o período mais agitado do mundo Spirit Master no continente. Agora que decidiram se juntar a Tang sect. Eles deveriam se unir no Heaven Doe o sítio mais rápido possível. Depois do almoço, o grupo partiu em grande procissão. Tang San e Xiao W entraram em uma carruagem sob o olhar ambíguo de Mahong Jun. Havia mais de 20 carruagens ao todo. O que deixou a cidade de Lonshing cercada por membros do clã e se dirigiu diretamente para a cidade de Heaven Doe. A volta foi muito mais lenta do que a de vir. E levou mais de 20 dias para eles voltarem para Heaven Doe City. Em seu próprio território, Titan arranjou o clã de defesa para morar em sua mansão. Imediatamente para as acomodações dos três clãs. Titan ficaria muito ocupado por alguns dias. A compra das casas vizinhas também precisava ser acelerada. Afinal para 200 pessoas era espaçoso. Mas para mais de mil pessoas parecia muito apertado. Apesar de abrir espaço para cultivo, forja e farmácia. Todo o clã da força precisava ser reorganizado e reconstruído. Claro, com a adesão ao clã de defesa, seria muito mais fácil. No caminho de volta, Titan já havia conversado com o New Gaul sobre diversos esquemas de design. E projeto de construção da seita Tang. O esquema de design rudimentar foi dado a Tang San. Mas ele achava que não tinha esse tipo de talento. Então poderia muito bem deixar isso para os dois patriarcas. Tang San então trouxe Xiao W. e Ma Hong-jun de volta para a Academia Xereque. Nos últimos 20 dias, ele já havia chegado a um acordo com Xiao W. Que havia perdido sua alma. Xiao W. era muito apegada a ele, estando perto dele o tempo todo. E pelo menos mantinha sua mão na de Tang San enquanto o tocava. Ou ela entraria em pânico. Em termos de comida, Xiao W. apenas comeu alguns vegetais verdes. Que pareciam pouco de ferir do coelho. Seu tempo para dormir diminuiu gradualmente e tornou-se o mesmo de um ser humano normal. Mas para a dor de cabeça de Tang San, Xiao W. não gostava de usar roupas. Por isso Tang San não sabia quantos sofrimentos havia suportado. Não sabia se ria ou chorava pelo fato de que, após esses 20 dias de sofrimento. Sua força espiritual parecia ter melhorado um pouco. Na estrada Tang San pediu às mulheres do clã de defesa que comprassem algumas roupas para Xiao. W. que eram todas brancas, a cor favorita de Xiao W. Tanto as roupas externas quanto as roupas íntimas. Pelo menos ela não ficaria sem nada novamente. Com o propósito de deixar Xiao W o mais confortável. Tang San aprendeu como trançar o cabelo com cuidado. Embora não fosse tão proficiente, a trança de escorpião que ele trançou não era tão ruim. Caso contrário, seu cabelo longo e bonito arrastaria no chão. Tang San não estava disposto a cortá-lo. Terceiro irmão, devemos encontrar professores e grão-mestre primeiro ou voltar para onde? Moramos primeiro, entrando no portão da academia. Mahong Jun perguntou a Tang San. Tang San disse, é melhor encontrarmos os professores e dizer a eles que estamos voltando e... Também que Xiao W. o ressuscitou. Mahong Jun disse, tudo bem. Eles ficariam muito felizes se soubessem que Xiao W. o ressuscitou. Em breve nos mudaremos para a seita Tang. O ancião Titan disse que levaria cerca de três meses para construir a seita Tang. Terceiro irmão, não deveríamos relaxar e nos divertir um pouco nestes três meses, haha. Tang San lançou-lhe um olhar mal-humorado, divertiu-se. Claro, você cultiva seu poder espiritual para chegar ao posto 60. Então irei acompanhá-lo à floresta da besta espiritual para se divertir. Além de Xiao W., você é o único que não atingiu o posto 60. Não se esqueça, seu espírito não é inatamente mais fraco que o dos outros. O fato de seu nível não ter atingido significa que você não trabalhou duro nesses anos. Quando se tratava de seu nível de poder espiritual, Mahong Jun mostrou uma expressão preocupada imediatamente, Ei, eu sou diferente de você. Vocês são casais, vocês não têm distrações. Mas estou sempre solteiro, é muito fácil me distrair. Nas cidades, vendo as luzes brilhantes, simplesmente não consigo me segurar. Principalmente eu não tenho um rosto bonito como vocês, como garotas boas podem gostar de mim? Que tal você descobrir um método para eu conseguir um segundo despertar do espírito? Sendo metade tão bonito quanto você é o suficiente. Ouvindo as palavras de Mahong Jun Tang San não sabia se ria ou chorava. Mas o que ele disse era verdade. Dos sete demônios de Xeréque, ele era o único solteiro. Tudo bem, fere, não se reprove. Nunca se esqueça de que você é o vice-mestre de nossa seita Tang. O que está por dentro é muito mais importante do que a aparência. Na geração de jovens mestres espirituais, você já é muito destacado. Se você se cultivar mais e se tornar mais forte, você também não terá uma esposa? Mahong Jun disse terceiro irmão, isto é, se eu cultivar mais, você me ajudará? Tang San acenou com a cabeça claro, contanto que eu possa. Mahong Jun riu, é um acordo, vou cultivar mais intensamente de agora em diante. Quando o Speed Clan se mover, por favor, peça ao seu tio-avô para combinar Baixen Xiang comigo, certo? Tang San riu, tudo bem, então você está me esperando aqui? Você tem uma queda por Baixen Xiang, vou falar com o meu tio-avô, sem problemas. Mas você deve saber o status da SRT. Vai no coração do meu tio-avô, seu asamento provavelmente será decidido por ela mesma. Se você conseguirá conquistar o coração dela, dependerá de sua própria habilidade. Não tenho muita experiência nesse aspecto, então não posso te ensinar. Mas você pode perguntar ao pequeno Oscar. Ele não era conhecido como um cara romântico e dissoluto. Mahong Jun torceu a boca e disse, ele, ele pode apenas se gabar com a boca. Você não viu como ele mudou por Ning Hong-grong. Se ele fosse dissoluto o suficiente, não seria assim. É melhor não contar com ele, nem com o chefe Dai, sabe? Ele teve muita dificuldade em lidar com Zuzuki em temo que ele não vá tocar nesse tabu. Tang San suspirou e disse, você está errado nisso, pense bem. Se o pequeno Oscar não fosse tão sincero, ele poderia mover Hong-grong, mover Tio Ning? Nos últimos cinco anos, desde que ele partiu, ele passou por muito sofrimento. A razão pela qual ele pode estar com Hong-grong agora é todo o seu próprio esforço. Se você quiser ganhar algo, você deve pagar primeiro. O único método que posso lhe ensinar é pagar com sinceridade e trata-la de todo o coração. O seu sucesso dependerá da sua própria sinceridade. Acredito que as relações entre homens e mulheres não são decididas apenas pela aparência. Ah, certo, por outro lado, você deve perder algum peso. Talvez você se torne bonito depois disso. Perder peso, acho que é muito difícil. Vendo que sua cintura era mais larga que sua altura. A expressão difere imediatamente e se desfez, ai, já é meio-dia. Os alunos deveriam ter terminado as aulas porque tão poucas pessoas aqui. Para onde eles foram? Tang San também descobriu que havia poucas pessoas na academia hoje, suspeitamente poucas. Eles já haviam entrado no terreno, mas não viram ninguém. Quando estavam conversando, passaram pela avenida e imediatamente perceberam porque não tinham visto ninguém pelo caminho. Quase todos os alunos da academia Xeré que estavam agrupados no terreno em um grande círculo com gritos e choros vindo de vez em quando. Sentindo a flutuação do poder espiritual. Tang San descobriu que parecia haver mestres espirituais lutando ali. Eles caminharam até a borda, era uma grande multidão. Então eles não conseguiam ver a situação ali. Mahong Jun parou um aluno e perguntou, o que aconteceu, porque eles não vão almoçar. O que estão fazendo? Aquele aluno estava na ponta dos pés e observando. Sentiu-se impaciente com Mahong Jun no início. Mas quando ele virou a cabeça viu o rosto redondo do gordo e a impaciência desapareceu. Disse respeitosamente, Sênior que bom que você veio, alguém está causando problemas. Criando problemas, alguém se atreve a criar problemas para nossa academia Xeréque? Eles querem morrer, quem são eles? O gordo ficou com raiva ao ouvir isso. O aluno disse, parece ser Godwin de Academy e Blazing Academy. Com Thunderclap Academy e Skywater Academy que são chamadas de academias de quatro elementos. Eles dizem que estão trocando dicas com nossa academia, mas obviamente está causando problemas. Eles têm muitas pessoas, mais de trinta, e estão brigando com nossos alunos. Tang Sanfranziu atesta, onde estão o reitor Flender e o grande mestre? Por que é tão barulhento aqui? Não há ninguém no comando. O aluno disse indignado, eles realmente chegaram em um bom momento. O grande mestre não está aqui, o reitor Flender e o vice-reitor Leeu Erlong e Isaúji. Acompanharam um grupo de trinta alunos de nível para caçar seus anéis espirituais. Todas as nossas elites não estão aqui. Na verdade, nós apenas conversamos sobre isso e decidimos fazer uma competição com eles. Só não gostamos de seu ar arrogante. Ma Hong-Jun riu e disse terceiro irmão, vamos vereador essas quatro academias são velhas amigas. Agora que eles vêm talvez haja algum propósito, não me diga que é a vontade do Espiriti Hou. Tang San balançou a cabeça e disse talvez não, das cinco academias dos elementos. Apenas a armor de Elephant School é o cachorro do Espiriti Hou. Os outros quatro clãs são neutros. Especialmente a Thunderclap Academy foi apoiada pelo Blue Lightning Tyrant Dragon Clan. Agora que o clã dragão tirano azul do relâmpago foi extinto. Eles não têm nenhuma razão para conspirar com o Salão dos Espíritos. Vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro. Ferry acenou com a cabeça e gritou, vamos, deixe-nos entrar, deixe-nos entrar. Os especialistas estão chegando, veja-me colocá-los em ordem. Depois de seus gritos, outros perceberam e reconheceram a ele e a Tang San. Abrindo caminho imediatamente para eles. Tang San, Mahong Jun e Xiao W. facilmente entraram no círculo. Uma batalha havia acabado. Um aluno com um rosto pálido da Academia Xeré que recuou para o lado. Segurando o peito, obviamente derrotado. Quem ganhou foi um jovem mestre espiritual de uniforme vermelho. Pelas roupas parecia ser aluno da Blazing Academy. Dentro do círculo havia um grande espaço aberto. Caminhando lá, os olhos de Tang San e Mahong Jun exibiram uma luz um tanto estranha. Havia velhos amigos de verdade aqui. Os uniformes das Academias dos Quatro Elementos os tornavam e aos alunos de Xeré que tão distintos. Quanto os rios Jing e Wei, mais de dez pessoas ficaram de lado. Entre as quais vários eram conhecidos de Tang San. Esta parte termina, assinatura curtidas e compartilhamentos comenta seus pensamentos. Obrigado, feliz dia!